Pois é, pessoal, hoje é o dia da eleição, hein? Hoje nós vamos votar. Não deixe de votar e não deixe de votar no 22, no Bolsonaro. Vamos falar aqui sobre as últimas pesquisas que saíram que têm alguns resultados interessantes, muito curiosos, na verdade. Essa notícia foi sugerida por Cauê Marques, Ski e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E lembra, o nosso giro pela política continua lá nos canais alternativos, no Rumble, no Odyssey, no BitChute. Hoje a gente está falando sobre algumas consequências dessas pesquisas aí. Estamos falando sobre o enorme apoio recebido pelo Bolsonaro de vários líderes mundiais e, principalmente, do povo, nas carreatas, várias carreatas ontem. Vamos falar também sobre a compra de votos que está acontecendo lá e, lógico, sobre o papo do Marcola na cadeia, que já é eleitor do Lula, meu amigo. Quem imaginaria isso, né? Vamos falar sobre tudo isso lá no Giro pela Política. O link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Pois bem, pessoal, é isso daí. Hoje é o dia, hein? Dia da eleição. Eu estou indo votar daqui a pouquinho, lá para uma hora, duas horas da tarde. No final do dia, a gente vai fazer a apuração aqui, vai ter uma live para a gente apurar e comemorar a reeleição do Bolsonaro, ou pelo menos a vitória dele no primeiro turno, né? Eu acho que vai dar a vitória dele no primeiro turno, mas vamos ver. Agora, é curioso como é que ontem ainda saíram umas pesquisas para acalmar os petistas. O pessoal está precisando segurar os petistas. Não, petista, não desanima, não. Você consegue, o Lula ainda tem chance ainda, né? E saiu ontem o IPEC e o IBOP com 50% e 51% dos votos para o Lula, dos votos válidos, né? Aí o pessoal fala assim, caramba, olha só, pode ganhar no primeiro turno. Aí você fica pensando, caramba, repara como é que eles fizeram os números sob medida para o Lula nesse caso. Por quê? Se eles botassem números abaixo de 50% sem nenhuma chance de ganhar no primeiro turno, muitos petistas desanimariam de votar porque achariam que o Lula ficou para trás e coisa e tal. Ah, vou deixar para votar só no segundo turno, então. Se eles botassem o Lula com muitos votos além dos 50%, sei lá, 55%, 56%, muita gente ia pensar, ah, o Lula já ganhou mesmo, não vou votar. Lembra, o grande problema que o pessoal da esquerda tem, os eleitores do Lula têm, é com abstenção. A pessoa até fala que vai votar no Lula, mas o pessoal que fala que vai votar no Lula é o pessoal menos interessado em política que tem. Então a pessoa não está com essa vontade toda de votar. Se tiver uma desculpa dessa, ah, você vai no segundo turno, eu voto nele, coisa e tal. Então os institutos de pesquisa maquiaram um número preciso, exato, necessário para o Lula para convencer o máximo possível de lulistas a ir votar. Isso vai funcionar? Eu acho que não. Mas é o desespero deles, eles têm que tentar alguma coisa, né? Daí que vem essas pesquisas todas forçando a barra para dizer que o Lula tem alguma chance nessa eleição. Na verdade, ele não tem chance nenhuma, nunca teve. Como que o povo vai votar num ladrão, um cara que já foi condenado, um cara que roubou o país? Não tem nenhuma chance desse cara ganhar, né? O cara que até o Marcola reconheceu que é um pilantra, olha que coisa. Meu amigo, você ser chamado de pilantra pelo Marcola, que é o chefe do PCC, é um negócio meio pesado, né? Enfim, botaram as pesquisas ajudando o Lula, dizendo, não que olha só, vai lá votar petista, anima aí para você votar para o Lula ganhar no primeiro turno e coisa e tal. Mas é aquele negócio, não vai dar. Toda eleição é a mesma coisa. A esquerda tem muito menos voto do que indicam as pesquisas, porque o eleitor da esquerda é aquele eleitor que não se interessa tanto por política. Então, até quando ele é abordado pelo pesquisador ali, ele responde que vota no Lula, mas na prática não vai fazer nada, não vai votar de verdade, né? E o pessoal da esquerda sabe disso. Eles falam aqui que a alta abstenção pode prejudicar Lula e favorecer Bolsonaro. Dizem cientistas políticos, né? Eu já falava isso lá atrás, muito antes desse pessoal falar. Estão falando só agora, que é para não assustar muitos petistas, já começar a preparar o caminho para eles explicarem o resultado das eleições. Porque vai estar na cara de todo mundo que Lula não está nem perto de 50%. Eu acho que Bolsonaro ganha no primeiro turno, assim, ele fica na frente do Lula no primeiro turno, mas não consegue 50% dos votos. Então vai ter segundo turno, né? Mas posso estar errado, pode ser que Bolsonaro ganhe no primeiro turno. O que eu tenho certeza é que Lula não ganha no primeiro turno. Então, já estão preparando o pessoal para esse fracasso das pesquisas, né? Não porque abstenção alta, já estão falando que aqui no Rio está chovendo, então com chuva, muita gente não vai votar com chuva, não sei o que lá. Se tivesse um sol bacana, o pessoal fala, não, um sol bacana, muita gente vai para a praia, não vota. Não interessa. A questão toda é o interesse que a pessoa tem de votar. O pessoal que vota no Bolsonaro é o pessoal mais ativo politicamente, é o pessoal que tem interesse em votar. É o pessoal que vai, vai lá, vai pegar o título, vai acordar, vai botar a roupa, vai lá na sessão e vai votar. O pessoal lulista não necessariamente, né? Enfim, o pessoal já está preparando a coisa aqui. Mas o mais engraçado é essa daqui, olha só. Artigo. Pesquisas pré-eleitorais não errarão, nem acertarão os resultados das urnas. O objetivo não é esse. O objetivo não é acertar o resultado. É apenas um reflexo do momento. E não sei o que... Olha só como é que o pessoal já vai preparando para dizer que, caramba, cagalhamos o número todo. Pegaram a gente aqui fazendo de novo aquela merda que a gente faz a toda eleição e coisa e tal. E aí vem a grande questão, né? Se essas pesquisas não refletem o resultado das urnas, então por que diabo fazer pesquisas, né? E daí eles inventam um negócio que fala, não, que a pessoa decide na última hora e não sei o que lá, e que não quer dizer nada, e que os modelos estatísticos... E no final ele pergunta, bom, já que não consegue acertar nada mesmo, então para que servem as pesquisas pré-eleitorais, né? Aí não porque o objetivo é apresentar as preferências e opiniões do eleitorado em um determinado momento... No final das contas ele fala que nada. Ele pode substituir isso tudo aqui por nada. Pronto, agora eu corrigi o texto do cara lá, né? Para que servem as pesquisas eleitorais, então? Para nada, né? A gente sabe para que serve. Serve justamente para incentivar o eleitor a votar em candidato A ou B, para fazer as pessoas tentarem dar mais apoio para um lado ou para o outro, né? Esse que é o objetivo das pesquisas no final das contas. Esse pessoal não tem nenhuma ideia de quem o pessoal vai votar no final das contas. Agora, isso não quer dizer que não tenham pesquisas melhores e piores. Se você pegar pelo histórico de quem acertou mais no caso de eleição, a melhor delas foi o Veritas, foi o Instituto que acertou mais as últimas pesquisas. Não é ao contrário do que o pessoal do UOL gosta de dizer, Ah, não, essas empresas novas de pesquisa, coisa de tal, Veritas, Equilibrium, não sei o que. Não, é um instituto de pesquisa que tem 27 anos, é muito conhecido e é o que mais acertou nas últimas eleições. E eles fizeram aqui uma pesquisa para presidente que dá resultados que me parecem bastante razoáveis. Inclusive foi uma das maiores pesquisas feitas com 221 municípios de vários estados da federação. E o resultado dá isso daqui, o Bolsonaro com 40%, 40,5% e o Lula com 38,2%. Em números absolutos, o Bolsonaro com 47% e o Lula com 44%. Eu diria que eu espero alguma coisa desse tipo no resultado final das eleições. O Bolsonaro ganhando do Lula no primeiro turno, mas não ganhando no primeiro turno, né, com menos de 50% dos votos. E daí o Lula também é ali um pouco atrás dele e é isso que eu espero no primeiro turno. Aí o segundo turno é outra eleição, começa tudo de novo, vamos continuar com o nosso quadro do giro pela política lá, vamos continuar acompanhando eleição aqui. Eu tenho certeza que o povo brasileiro não vai me decepcionar, não vai votar em ladrão, num corrupto conhecido como Lula, né. Vamos ver, não deixem de votar, não deixem de sair de casa pra ir votar. E lembra, aqui nesse canal, às 5h30 da tarde, a gente vai começar a nossa live para acompanhamento da apuração da eleição, hein. Vamos começar às 5h30 e vamos até o momento que der pra ter uma ideia de como é que vai ser o resultado final. Eu imagino que lá para as 7h da noite a gente já tem uma noção boa do que, qual vai ser o resultado desse primeiro turno. Espero vocês aqui, não deixem de votar. A menos que você vote no Lula. Nesse caso, deixa de votar assim, não precisa votar não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.